Bom, boa tarde. Boa tarde, pode responder. Bom, vou falar um pouquinho sobre design, design ágil. Existe, tem várias palestras aqui que estão falando sobre user experience e layouts e conversões. Só que quando você começa hoje em dia a encaixar um pouco o design no processo, a gente começa a ter alguns problemas e isso ninguém fala. Então, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a parte, ao outro lado do design. Bom, primeiro de tudo, meu nome é Bernardo Luna. Eu comecei a trabalhar, acho que em 96, 97. E trabalhei em grandes empresas, trabalhei no Jornal do Brasil. Na época do Jornal do Brasil, começou a explorar muito a parte online, antes, em 2007. E passei dois anos liderando a equipe de desenvolvimento e design da Petrobras. E depois eu passei como diretor criativo de uma startup de tecnologia aqui em São Paulo. E, recentemente, eu trabalho na estante virtual. Bom, a estante virtual, para quem não conhece, ela é basicamente um marketplace. Ou seja, ela, na verdade, não vende livros, embora a gente trabalhe com livros. A gente conecta cebos e livreiros, qualquer pessoa que deseja vender um livro, até você, qualquer pessoa. A estante virtual é muito legal, porque a gente... Eu entrei lá no final do ano passado e a gente tem um acervo, assim, fora do normal. A gente, hoje em dia, a gente tem 11 milhões de livros cadastrados. Isso representa a maior coleção de livros da língua portuguesa do mundo. Então, é um volume, assim, muito alto. Claro que conectando mais de 1.500 cebos. Então, é um número também bem agressivo, no ponto de vista Brasil e até América Latina. E a gente também tem um volume de vendas bem alto. A gente tem, hoje em dia, mais de 9 mil vendas por dia. Ou seja, a gente não pode cometer erros. Porque qualquer erro que a gente cometer na interface ou no processo, a gente pode prejudicar bastante nosso projeto e nossas vendas. E eu vou falar, antes de começar, eu vou falar uma problemática entre design e arte, porque eu acho que vale muito a pena, principalmente e-commerce, que muitas vezes está dentro do chapéu de marketing. E a gente acaba sendo fazendo mais arte do que fazendo design. E, para falar sobre isso, eu vou só falar rapidamente sobre o Gropius, que foi, particularmente, o cara que inventou a escola de Bauhaus, deu origem à palavra design e conseguiu fazer essa associação entre arte e engenharia. Foi esse cara que criou isso. Para ninguém precisar ler, ele, basicamente, conseguiu construir o novo através de uma base. Ou seja, depois de você construir uma estrutura muito bem pensada, você consegue aplicar uma inovação. E foi ele que começou a cunhar esse tipo de processo. E ele criou a escola de Bauhaus, que, basicamente, alinha a questão da estética com a engenharia. Então, um cara despretencioso, em 1919, deu origem à questão do design. Então, quem tem dificuldade em entender o que é uma arte e o que é um design, em 1919, isso já foi definido. A gente só precisa trabalhar em cima disso quando veio o modernismo. Se a gente pegar um outro carinha muito legal também, quem não sabe, esse cara é o Nielsen, Jacob Nielsen. Ele criou dois ideais, um ideal de arte e um ideal de engenharia. E o ideal de engenharia foca isso, que o nosso objetivo é simplesmente facilitar o desempenho de tarefas úteis. Ou seja, se a gente fizer um design muito legal, a gente consegue fazer as pessoas se sentirem melhor na nossa interface, no nosso ambiente, e desempenhar tarefas fáceis. Se ela tem essa facilidade, ela vai acabar ficando mais feliz, a experiência é muito melhor. Então, isso já estava também cunhado há um tempo. É legal porque, às vezes, a gente acaba se atropelando um pouco no nosso significado, quem nós somos. E, para facilitar, quando a gente começa a pensar em processo, muitas vezes, algumas empresas me procuraram para dar consultoria e até para trabalhar em empresas que eu passei, querendo um monte de etapas. Por exemplo, eu queria contextualização do projeto, tudo isso para conseguir chegar em um design ou em um X. E olha quantas etapas nós temos que passar para conseguir fazer isso. É muita coisa. Olha isso. Aí eu peguei, está bom, vou pegar uma estimativa para ver quanto dia a gente poderia juntar para fazer isso em um projeto pequeno. Se, por acaso, eu somo isso tudo, eu demoro dois meses para entregar um design. Eu demoro, então, dois meses para poder entregar a peça final do meu projeto, da minha parte de design. Isso, na verdade, a gente nem olha isso. A gente finge que design é só trabalhar. Mas, não, existem etapas. E cada etapa existe tempo. E se existe tempo, existe dinheiro. Vamos pensar que a gente custa R$ 80,00 para uma empresa. Ou seja, para conseguir aquelas etapas, a empresa vai gastar com você R$ 21 mil. Algumas empresas conhecem, conseguem gastar esse dinheiro com vocês? Por dois meses, para poder ter um retorno? E eu, até agora, achei muito difícil. A gente pode evoluir um pouco mais. As três pessoas acabam tendo dinheiro para gastar com você R$ 20 mil. Ela vai esperar que você resolva todos os problemas da sua empresa. E aí que mora o problema. A gente não foi feito para isso. Nós não somos resolvedores de problemas. Nós conseguimos identificá-los. Através de pesquisa, através de estudos, através de entrevistas. Através de todas as etapas que o Uchiota falou na dele. Então, acaba, na verdade, tendo um papel em cima do design. Ó, você vai te contratar para ser o Ux da minha empresa. Mas por quê? Ele só sabe usar o Photoshop. Ele fez desenho industrial. Ele aprendeu, na verdade, como produzir, como pensar em muitas coisas. Mas a use experience, como ele falou, não é só isso. Existe um conhecimento muito grande envolvido no fluxo, envolvido nas expectativas, na necessidade, dos desejos do usuário. Então, acaba se vendendo uma coisa que a empresa acaba não recebendo em volta. E acha que o design não funciona. E, principalmente isso, os próprios designers não sabem qual é a diferença entre um e outro. Os próprios designers não sabem diferenciar entre um e outro. Então, eu vou passar rapidamente aqui um vídeo. É em inglês, mas dá para entender visualmente. Que é muito legal que mostra qual é a diferença entre o Ux e o Ui. Deixa eu ver se ele toca. Ah, vai tocar. Ah, vai tocar. Ah! In the timeline of history, that's where the time in BC comes from. Like 200 BC, historians might say 272 BC, which sounds more accurate, meaning 217 years before chicken, as of the first chicken. After that, is 80. o nome do nome do nome o nome do nome o nome do nome e o nome do nome o nome do nome de interessante há uma correlação entre a quantidade de chico e peito e a design de web sites que gostam de usar hoje temos um exemplo que, como DC é um nome de UX UX designs os experimentos com a experiência de usar a web site e joel para o mundo. So UX is like a chicken. You know, a chicken lays an egg. UX spawns a user in a face a really good UI which is the egg . Here's where the UX and the UI get just as confused and distorted because to you the user experience is established after you navigate the user interface will say I like this site or what the f*** what's going on here? The site center is called user feedback amongst professionals that can also be passed off as a realistic evaluation . Today we are aware if you can pay any attention that the design of the user interface you see the egg is a product of the design of the user experience the chicken . The user experience the chicken is a product of the user interface the egg and from our feedback is initiated to design an improved user experience so the egg has to be changed to lay a better way to the user interface and to the user interface . So basicamente ele diz que um tem muito a ver com o outro um está extremamente ligado ao sucesso do outro só que um não é o outro então você precisa exatamente saber que etapas você vai financiar ou que você vai usar no seu projeto para conseguir ter um projeto de sucesso e o design trabalha em cima de iteração sempre iteração você nunca vai fazer um layout e ele vai de primeira porque isso vai provar que você não fez testes você precisa colocar medir colocar medir e fazer esse processo ficar sempre cada vez mais iterativo isso é o que forma um design bem feito profissional não importa em qual qual empresa ou qual projeto e eu acho interessante porque quando a gente faz isso e aqui no e-commerce hoje ficou muito provado isso para mim que a medida que as pessoas usam para descobrir se funcionou ou não são simplesmente dados são simplesmente números analytics isso é muito poder perigoso dados sem contexto eles são muito perigosos vou dar um exemplo para vocês que é o exemplo do Doug Bowman que foi o primeiro designer do Google e ele saiu em 2009 fazendo uma carta imensa explicando porque ele estava saindo do Google e um dos motivos foi que só tem engenheiro no Google e eles usam engenharia para provar tudo inclusive coisa de design e design não é só dados ele existe em várias outras práticas que você tem que fazer para poder medir se o design foi eficiente ou não um exemplo disso é quando você vai fazer um redesign é uma coisa que a gente está começando a fazer na estante eu fui contratar na estante exatamente para poder rever o que a gente poderia fazer de melhor para o produto então foi criado ano passado um setor de produto e a gente está exatamente mapeando todos os problemas e mapeando os pontos de melhoria para a gente fazer um redesign em cima da estante virtual vocês podem conhecer o site vocês vão ver que a gente precisa fazer isso um exemplo é que quando a gente cria um redesign a gente chega para o nosso chefe e fala não a gente vai criar um redesign eu vou dobrar o seu faturamento eu vou fazer a sua loja conseguir muito mais apelo dos usuários eu vou conseguir muita coisa com um redesign se você só se basear em dados o que vai acontecer você vai ser demitido nas primeiras semanas assim que o redesign é liberado porque quando você lança uma coisa nova você tende a ter uma curva de resultados negativos até você conseguir estar mais confortável na mente das pessoas e aí sim você começa a perseguir a sua expectativa você tem esse exemplo clássico do Facebook todo mundo malhou em todas as mudanças que eles fizeram mas a cada mudança o mercado vai mudando em função disso então é interessante porque o tempo ele prova isso que depois de um tempo a curva se acaba cruzando o dados as pessoas elas tendem a não gostar do novo porque incomoda então existe essa frase do Jacob que ele fala isso se você por exemplo fizer um design que seja vinculado a uma tendência vai chegar uma hora ele vai ficar antigo você vai ter que fazer um novo redesign o que isso provoca um novo incômodo para o seu usuário então ele fala para você para você fazer um design neutro um design familiar um design que seja confortável para o usuário para você conseguir manter e fazer pequenas iterações ao longo dele sem fazer grandes mudanças menos tempos possíveis então é uma outra possibilidade que também fala que as pessoas não sabem o que elas querem esse é um estudo muito legal da Susan que ela fala o seguinte que ela fez uma entrevista com muitas pessoas tem o endereço embaixo depois para vocês olharem e ela fez essa entrevista falando para as pessoas detalharem a emoção delas no maior felicidade que as puderam ter ganhar um não sei quantos milhões viajar e como é que a pessoa estaria e a pessoa coloca uma felicidade fora do normal e ela começa depois faz o contrário ela joga uma coisa muito problemática que as pessoas falam que seria o pior possível então as pessoas tendem sempre a superestimar ou subestimar a realidade ou seja se você lança um redesign automaticamente ou as pessoas vão odiar ou as pessoas vão amar e na verdade não é um nem outro e se você só usar os dados para medir isso você não vai dar tempo da sua inovação acontecer você vai matar o seu projeto antes então dados são muito perigosos cuidados em usar e usarem sem fazer em cima de um contexto o que você tem que fazer para chegar no sucesso é medir os dados com contextos através dos contextos você vai criar padrões e esses padrões vão te ajudar se você está indo para o sucesso ou está indo para o fracasso através de insights então a fórmula mágica para o sucesso não são dados não são analytics eles são muito importantes não estou falando para vocês não olharem eles mas eles só funcionam efetivamente se você junta com esses quatro esses quatro pilares para chegar no sucesso tudo bem? para você chegar no sucesso você precisa ter um time basicamente você precisa ter um time desenvolvedores um time de design você vai ter arquiteto de informação você vai ter marketing você vai ter uma série de setores dentro da empresa de vocês e para isso você precisa de um processo senão vai começar a ter vários gargalos e vários problemas você tem esse modelo que é um modelo tradicional basicamente uma etapa é gargalo de uma outra etapa se der um problema no design atrapalha o front-end atrapalha o back-end isso é o normal é o que vocês conhecem é o que vocês conhecem em desenvolvimento de qualquer projeto você tem um segundo modelo que é um modelo mais avançado é um modelo que eu defendo mas precisa de um time muito equilibrado para você conseguir fazê-lo eficaz como funciona? se você já tem um wireframe e o wireframe ele pode ser a definição e a documentação do seu projeto você pode disparar ao mesmo tempo o design e o front-end você já tem o rascunho já foi testado você já foi testado você já tem uma noção micro ou macro depende muito do detalhamento do wireframe sobre quais serão as funcionalidades do seu projeto tendo isso você consegue inclusive disparar do back-end direto você já tem as regras você não precisa do design final visual design para poder fazer um back-end não precisa são regras de negócio o front-end ele começa com o css o css for modular ele existe um css estrutural e um css visual são coisas diferentes uma equipe de ti evoluída ela vai saber essa diferença então com o wireframe você já consegue fazer css estrutural você já consegue começar a modelar o teu projeto então esse é um modelo avançado mas é muito difícil você colocar você tem que ter um acompanhamento e um time muito eficiente mas eu sugiro vocês pegarem um subprojeto ou alguma coisa menor e testa vê se funciona se funcionar você tirou dois gargalos do seu projeto isso é muita velocidade de time existe o terceiro modelo que muita gente está falando hoje em dia que ficou bem familiarizado há dois anos atrás que são os modelos ágeis os modelos ágeis eles pregam isso aqui do wireframe você faz para o design isso demora isso é uma sprint pequena essa sprint pequena ela está em uma outra camada que é basicamente o que o Shio também falou das camadas no dele aquele bolo bem gostoso aquele bolo olha que eu não gosto muito de bolo e a outra camada é desenvolvimento então você tem na verdade é como se você tivesse dois screens acontecendo ao mesmo tempo só que em camadas diferentes a gente desenha a gente testa esse teste vai para a versão final vai para a produção e é produzido depois de produzido a gente vai ver se foi eficiente e isso a gente já está pensando na segunda sprint então é um modelo diferente que é como você encaixar a parte de design dentro de um projeto que é puramente produção que não tem tempo para você fazer tarefas diárias nada disso que geralmente as pessoas pedem para designer fazer e não funciona então esse é um modelo um pouco mais eficaz mas ainda não tão eficaz e eu já ouvi muito isso em startups quando eu dei mentorias e etc. as pessoas falando assim ah, mas eu só quero um MVP eu só quero um projeto rápido para botar no mercado cuidado se você botar isso no mercado e a pessoa não conseguir entender você vai dar chance das pessoas não voltarem no seu projeto se as pessoas não voltam no seu projeto você vai acabar perdendo a chance de conseguir aumentar a quantidade de usuários conseguir mais feedbacks e conseguir aumentar a sua empresa o MVP isso é até uma defesa do Ryan da 37 Signals que foi aquele que escreveu o livro do Getting Real ou Rework acredito que vocês devem conhecer esses dois livros ele fala muito que mesmo você criando o MVP você precisa ter uma grande qualidade de execução ou seja a experiência do usuário ela não pode ser comprometida pelo mínimo que você lance menos features mas todas elas com um grande grau de qualidade ou seja a experiência do usuário ela não pode ser comprometida pela quantidade de features ela tem que ser plena mesmo que tenha poucos recursos eu trabalhei em 2010 como eu falo na Petrobras e quando eu trabalhei na Petrobras foi muito interessante porque nós éramos cinco designers deixa eu botar aqui cinco designers para trabalhar com mais de quarenta desenvolvedores programadores back-end a relação não bate já percebeu que tem algum erro ela é pior ainda a gente tinha mais de doze projetos simultâneos imagina agora no gargalo lá no método tradicional a gente fazendo isso é de pirar então a gente não conseguia atender com qualidade isso é um fato e o que aconteceu um dia chegaram para a gente e falaram ó tem a solução para todos os seus problemas e começaram a embriagar a gente com métodos e gráficos e coisas de scrum que a gente tinha que era a solução para todos os problemas que era melhor que viagra e etc etc a gente ganhava camisa do scrum adesivo botont a gente tatuando no hall do prédio só que aconteceu um problema muito sério o scrum ele prega daily meeting que é exatamente o dia que você vai conversar com todo mundo para saber o andamento das tarefas identificar gargalos e identificar impedimentos o que aconteceu se nós temos que dar quinze minutos em doze projetos por dia a gente perdia três horas de projeto só com reuniões alguém consegue ser feliz tendo três horas de reunião por dia cara nem o jornal nacional demora três horas assim é impossível você conseguir produzir sendo que um dia já são oito horas de trabalho no caso na estante graças a Deus são seis horas meu chefe está até ali então imagina você trabalhando cinco horas por dia produzindo só que saiu de uma reunião você disse o que você vai fazer hoje saiu você vai para outra reunião imagina você fazer isso agora doze reuniões agora eu vou começar a desenvolver o da primeira não dá a conta não bate isso ainda piora a gente tem review e planning a cada três semanas que é o que o Scrum rega claro que não necessariamente três semanas mas enfim a cada sprint você tem um planning e um review que geralmente são as três horas de planning e geralmente uma hora de retrospectiva vezes doze projetos por mês a gente pede dois dias só com reuniões não tem como isso não funcionava e um dia eu cheguei reclamei que a gente não estava conseguindo mais inovar dentro da empresa a gente estava exatamente sendo totalmente reacionário e quando você trabalha em uma empresa tem dois tipos de posturas que você pode assumir reacionário que é quando você é reativo você só vê o que está errado e corrige isso é ruim é isso não pode ser feito não tem que ser feito também mas só se reacionário você sempre vai estar corrigindo problemas você nunca vai olhar para frente você nunca vai dar um passo para frente qual é a outra postura que você pode ter é proativa ao invés da correção de problemas no passado você vai para frente e muitas vezes quando você vai para frente você acaba matando problemas do passado sem perceber um não anula o outro o ideal é você ter uma postura proativa e como diz ali além da correção ou seja você não abandona corrigir os problemas mas você anda para frente está sempre inovando agregando valor ao produto então a postura reacionária vem até de uma coisa desse livro que eu tiro o alvo e recomendo para vocês quem gosta de ler sobre processos e coisas do tipo de fazer pensar é muito legal ele fala isso que se a gente quer olhar para o futuro a gente tem que andar para frente a gente tem que ser proativo todo mundo usa a palavra proativo mas pouca gente usa na prática na essência do que ela significa então a postura proativa ela é muito importante para um projeto porque ela agrega valor na hora e para frente a gente saiu do Scrum matamos o porco e usamos a galinha e criamos uma eu cheguei para eles e falei olha eu não aguento mais eu preciso tirar o meu time do Scrum porque não está funcionando basicamente por isso isso e aquilo e eu quero uma coisa diferente e eu comecei a rabiscar no papel que eu queria e foi legal porque chegou uma das pessoas responsáveis e ela falou olha isso tem um nome isso se chama Kanban e vamos colocar aqui dentro chamamos o Alisson Vale que é o cara mais como a gente fala no Rio de Janeiro pica voando em metodologia ágil e ele chegou lá e fez uma consultoria para a gente e a gente colocou o Kanban dentro do nosso processo foi sensacional porque o Kanban ele funciona como uma fila de supermercado vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona o nosso projeto funcionou na época da Petrobras a gente tem aqui em cima a entrada do projeto ou seja todas as tarefas vão entrando aqui ó dos 12 projetos e a gente vai priorizando usando um modelo chamado t-shirt sizing que basicamente é a gente agrega a tarefa se ela é pequena se ela é média ou se ela é G e a gente consegue dizer que uma tarefa pequena dura mais ou menos um dia uma tarefa média dura mais ou menos três dias isso é claro é convenção com a equipe e uma tarefa grande dura cinco dias e através disso a gente consegue pesando as tarefas por quê? para quando chegar aqui ó a gente saber quanto tempo cada um vai poder se desligar da tarefa que está atuando e começar a atuar na outra e esse gráfico muito interessante não só para poder botar saída se a gente conseguiu terminar no tempo ou se por acaso não conseguimos terminar no tempo isso quando a gente fizer uma reunião de ciclo a gente consegue identificar que olha alguma coisa errada aqui vamos ver o que aconteceu o mais legal do Kanban para a gente foi que a gente colocou essa parte aqui de atualizações que basicamente é trabalho em melhoria contínua ou seja além da reação a gente a cada 15 dias tem que fazer uma coisa nova e o legal do Kanban que o modelo é aberto hoje em dia o Kanban lá na Petrobras mesmo não estando lá há uns anos está assim evoluiu bastante agora você tem olha especificações técnicas do tipo da tarefa se a arquitetura se a layout se a codificação então mudou bastante então eu recomendo para vocês olharem processos ágeis para design não influencia tanto no desenvolvimento pelo contrário ajuda muito porque você começa a parar um pouco se dedicar para aquela tarefa e não ficar passando de uma tarefa para outra design não trabalha é passionado gente não dá para trabalhar quatro horas numa virar a cabeça e trabalhar quatro horas a gente trabalha pensando então é muito difícil a gente conseguir pensar dois goals diferentes dois objetivos de usuário diferentes isso fica muito difícil e importa qual é o modelo que você vai usar a gente sempre trabalha novamente iteração validação iteração validação se por acaso acha que é muito difícil fazer teste já tem esse essa tese do Jacob Nielsen que ele fala que depois de três testes depois de três usuários de teste a tua curva ela tende a estabelecer então os três usuários iniciais são os mais importantes para fazer um teste então não precisa de investimento muito grande não precisa pegar mil pessoas para fazer um teste de usabilidade você consegue fazer isso com poucas pessoas e você pode claro escalonando dependendo do projeto que você tem da empresa que você tem e do investimento que você tem o problema também muito claro que acontece são as decisões erradas em um projeto a gente não sabe como medir a gente não sabe como avaliar a experiência do usuário essa é uma realidade de mercado é uma realidade nossa a gente tem que saber conviver e resolver isso um exemplo é que o que as companhias estão usando hoje olha o que acontece então se a gente olhar analytics é 90% do que as pessoas estão usando atualmente enquanto gravar o que as pessoas estão fazendo aqui quase não é usado e olha o que as companhias julgam ser importante olha a diferença então cuidado muitas vezes quem toma essas decisões são os líderes são os gerentes são os coordenadores são os diretores e isso gera um problema porque eles já tem muita coisa para poder resolver eles têm muitos problemas para poder resolver durante a empresa e o que acontece eles se tornam gargalo eles se tornam gargalo não é mais o desenvolvimento não é mais o design e aí para quem tiver um pouco de interesse em querer tentar essa experiência eu proponho isso aqui esse modelo RASE o modelo RASE é basicamente você dividir a sua liderança para a sua equipe em diferentes projetos difícil isso né como é que você vai confiar em uma outra pessoa para ser líder ele é um júnior ele não pode ser líder dá um subprojeto para ele ver como é que ele vai lidar com isso um exemplo coincidentemente eu tenho o Kiko Leandro Bruno não tem nada a ver com KLB tá não sou fã não até gosto da música vida é legal se eu tiver aqui projetos diferentes tarefas diferentes tanto faz eu posso mudar o papel que cada um vai ter para poder eu não ter gargalo então por exemplo o Kiko ele é autoridade nesses dois projetos o que que é autoridade é o cara que assina passou por ele e falou ó tá aprovado não tem nada a ver com liderança o liderança o cara que é responsável é isso aqui ó ele é responsável por esse projeto e ele assina nesses dois ó ele não é responsável por esse projeto ó ele é o que? supervisor ou seja, ele tem que estar acompanhando para saber o que está acontecendo quem é o o I ele só é informado ele só é informado no final ó o projeto está assim assim assado vai ser aprovado com isso você consegue divulgar diferenciar papéis e você não consegue ter gargalo na empresa e eu vou dar quatro dicas finais para vocês primeira delas é quatro dicas que vão mudar o projeto de vocês porque mudam todos os projetos que eu tenho passado nesses dez anos mais de dez anos de carreira e tem cada vez somado muito para não só para a minha qualidade profissional mas para os times que geralmente eu gerencio e para as empresas que eu trabalho grande design ele sempre é invisível tá essa é uma frase muito boa do Joshua se por acaso design é visível é porque ele é doloroso segunda coisa pare de desenhar telas telas são coisa do passado desenha fluxos você vai ver que vai ser muito mais interessante inclusive para fazer em sprints terceiro simplicidade gente sempre simplicidade é o que move hoje em dia a internet não temos mais espaço para coisas complexas visuais e por último que é a frase que eu mais gosto você não consegue fazer uma criação impondo metodologias impondo conceitos impondo técnicas divida isso com a sua equipe faça com a sua equipe participar do processo e das decisões assim você consegue ter uma criação colaborativa e todo mundo participando e aproveitando os resultados bacanas tá bom obrigado gente foi o que eu pude fazer nesse pouco tempo e bom evento obrigado Bernardo obrigado 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 tchau